Hoje, Feira Livre de Caruaru, 120 pássaros recolhidos, mérito da Polícia Militar de Pernambuco. A ação visa coibir o tráfico, transporte, comercialização de pássaros silvestres. Até redes de captura foram apreendidas hoje. E o ameaçado de extinção Pintacil do Nordeste. Lembra da contabilidade agora? 120 que vão ganhar liberdade. A beleza enjaulada. Parabéns da Polícia Militar de Pernambuco.